É isso, estamos aqui na área, não tenho muito o que falar. Aqui quem fala é seu anfitrião Emun, estou aqui hoje com meu amigo Jumper. Vamos fazer... Oh, desculpa, acabei cortando o Jumper, mas fala aí Jumper, dá um salve pra galera. Salve galera. Salve galera. Isso aí, hoje nós vamos fazer um clássico, né? Donkey Kong Country 3, ou 3, com 105%. Se você não sabia, sim, esse jogo pode ser detonado em 105%. E pra isso a gente vai usar um código muito especial que a gente vai se arrepender depois, mas faz parte. A vida é feita de arrependimentos. Pra você que não sabe, são os melhores platformers já feitos, um jogo excepcional, cheio de segredos, cheio de coisas escondidas pro que der e vier. E a gente vai aproveitar e fazer isso em dupla. Eu vou controlar a Dixie e, pelo menos a princípio, o Jumper vai controlar o carinha que eu não lembro o nome. Se você lembrar o nome, depois fale aí nos... É o cara de azul, o bebezão aí de 200kg. Se você se lembrar, fale aí nos comentários e etc e tal. Bom, antes de mais nada, isso tá indo pro YouTube. É muito legal fazer uma coisa dessas. E se você não sabe ainda, todos esses projetos que eu e talvez junto com o Jean Verneão se fazerem, né? Que espero que seja o primeiro de muitos. Ele é orgulhosamente patrocinado ou apresentado pelo Retro Achievement. Se você não sabe o que é o Retro Achievement, o Retro Achievement é nada mais, nada menos do que um novo jeito de jogar jogos retro. A gente basicamente vai lá e consegue conquistas pra jogos retro. E uma das melhores coisas é justamente revitalizar jogos que, de certa forma, não eram assim... Sempre a pessoa pode falar, ah, mas pra que eu vou jogar um jogo antigo? Pra que eu vou simplesmente ir lá e desenterrar? Agora você tem um motivo. Você pode competir com o pessoal, você pode medir suas habilidades e tudo mais. Se você tá interessado nisso, vá depois no Retro Achievement, que tem uma comunidade brasileira incrível e enorme também. O link vai estar na descrição. E aproveite que esse jogo é ótimo. Mas sem mais delongas, vamos ao que interessa. Antes de mais nada, a gente já tinha começado um, mas isso foi antes da gente fazer a horrível descoberto que a gente precisava do código pra conseguir o 105%. Então, com a autorização do Jumper, eu vou apagar este file que está aqui. Você autoriza, Sr. Jumper? É bem, tá? Erase this. Como é que é? Pode apagar. Pode apagar? Vamos lá. Bom, então, pra gente conseguir jogar, chegar ao 105% a gente precisa de um cheat code especial, né? Seria o Tuft. O Tuft basicamente o que faz é acabar com todos os barris de checkpoint, ou seja, os que estão no meio da fase somem. A gente tem que fazer a fase inteira do começo ao fim e os barris também decaus, os barris de dar o parceiro pra gente também somem. Então, basicamente, tirando alguns poucos do jogo. Então, basicamente, a gente tem que fazer o jogo inteiro numa dificuldade muito mais complicada. E como a gente começa com esses códigos, né? Bom, a gente tem que chegar, então, no menu de selecionar o jogo, selecionar 1, né? E dar o código que é LRR 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 LRR. Aí vai aparecer a janelinha pra entrar o código. O primeiro código que nós vamos entrar, que não é um código, assim, de trapaça, mas sim um código de masoquismo, é o TUFST. Que é justamente o que causa as dificuldades que eu mencionei e permite o 105% do jogo. O segundo que vamos colocar que também é útil, e por que não, e também só tá aqui por conveniência, é o ASAVE. O ASAVE, ele, basicamente, ele salva automaticamente, depois de cada fase, sem precisar ficar indo lá e voltando pra... Indo na caverninha pra salvar o que realmente economiza algum tempo. Assim que colocamos, a gente pode, finalmente, colocar os nossos homens e começar o jogo. Vamos escolher 2PTEAM, 2Player Team, que é pra que a gente jogue em conjunto. Vou colocar meu nome aqui, Emun, e o Diabra vai colocar o dele, que não cabe, então seria, será, Jumppu. Certo, Jumppu. Certíssimo. Então, começando nesse lindo mundo de águas turvilinas. Aí, encontramos a vovó, que se apresenta e hoje está fazendo exercícios pelo visto. Já que ela se cansou da vida escolar, ela simplesmente decidiu ir pra aeróbica, aparentemente. Se você precisar, ela vai gravar o progresso na maquininha, mas realmente não precisa, né? Porque a gente vai ter o código. Aí, é o negócio do progresso no jogo. E hoje em dia, tudo que a gente se vê na televisão é reprise. Desde aquela época, eles já premeditaram tudo. Antes da gente continuar, porém, nós vamos fazer mais um código, que na verdade também é só por conveniência, né? Só pra evitar uma chatice, né? E esse código, na verdade, ele tem que ser feito agora mesmo, voltando ao menu. Como já tá salvo, não tem esse problema. Que é o código das vidas, né? O código das vidas faz a gente começar com 50 vidas. Mas, a gente não vai abusar esse código. A gente só simplesmente usa ele pra chegar a 99 vidas o mais rápido possível, pra gente conseguir uma das conquistas do jogo, né? Já como esse jogo, infelizmente, não salva as vidas, e como nós estamos, depois de desligado, e como nós estamos pretendendo fazer só os dois primeiros mundos nessa sessão, Então, nós vamos usar o código das vidas agora pra conseguir isso. E depois, quando a gente reiniciar, o código das vidas não vai tá mais em ação, né? E aí a gente não vai mais usufruir dele. É simplesmente por isso, mas realmente não tem nada especial. Ah, e por que a gente não usou o código das vidas no começo? Simplesmente porque, senão, a gente ia aparecer numa tela futuramente e ia taxar a gente como T-R, trapaceiro. E, obviamente, não é essa a verdade, porque a gente só usou uma vez, mas não. Fica pro jogo inteiro. E como a gente quer evitar isso, simplesmente vamos usar o código só agora e fica tudo de bom. Bom, primeiramente a gente tem que conseguir um barco, né? Esse carinha decidiu fazer uma loja de barcos, né? E ele nos dá o nosso Kirikong, o primo da Dixie, que será o Jumper agora. Ele é só uma criança pequena, mas ele serve pra me jogar pra cima e também serve pra quebrar coisas, por causa que o corpo dele é muito pesado, como vocês já perceberam. Antes de mais nada, já tem um segredo aqui, né? Que é a nossa prainha. Cheia de prainha. Essa aqui é a praia da recompensa, Boundary Beach. Bom, no Boundary Beach, assim como vários, é simplesmente uma questão de repetir o mestre mandou, ou Dinhos, pra quem já ouviu falar disso. Basta simplesmente repetir os cristais na ordem certa e a gente ganha um passarelo. Eu sei que eu tô falando muito, mas eu vou evitar um pouco agora que vai começar o jogo de verdade. Estamos aqui no primeiro mundo que faremos nesse vídeo, o lago Orangatanga, Lake Orangatanga. Assim como vários, ele é constituído de várias fases e a primeira é o Lakeside Limbo, é tipo o limbo à beira do lago. Quer falar um pouquinho, Jumper? Eu quero ir arremessar ali em cima. Isso aí... Ah, é claro, ele que tem que arremessar. Então é bem simples, né? É só vir aqui e... É simplesmente um jogo colaborativo, eu troco pro meu amigo e ele simplesmente faz o que quiser comigo. Uma das coisas que ele precisa fazer agora é me arremessar lá em cima. Estando lá em cima, todo mundo, ele é teleportado automaticamente. E aqui achamos o primeiro segredo, que é a primeira vida essa. Viu que a gente começou com 50 por causa do código, em breve seremos 99. Mas não fará muita diferença por causa que esse primeiro mundo é fácil que de doer. E a gente vai acabar... É... Como se diz? Tendo saudades disso. Ou quem manda a língua quando eu travar naquele pula cótico. Ah, aquilo vai ser maravilhoso. Bom, aqui é o primeiro bônus e a primeira habilidade, né? É como a bananinha lá diz a A, é só a gente pegar e jogar ele com o A e pronto. Vamos pro bônus. Esse bônus é do tipo colete as estrelas. E, bom, né? É só coletar estrelas e blá blá blá. Não tem muita coisa de especial. A Dixie faz esse girinho quando você aperta a X, né? O botão X ou Y no caso do Super Nintendo. E ele é útil pra... Ah, ótimo. Calma aí, já. Calma aí, já. Foi tudo meticulosamente planejado pra dar um pouco de emoção ao telespectador por causa que faz parte, né? Sem emoção não tem a mesma graça. A primeira fase é fácil, eles disseram. E exatamente por isso. E aí já falha no primeiro bônus. É, exatamente. Jamais que poderíamos fazer uma coisa assim. Bom, esse daqui é o carinha da moda Dekar. Ele tá sempre assim. Se você tentar acertar ele de frente, basicamente não vai dar certo, né? Então, jeita acertar ele de costas e... Pelo menos no começo é a mesma coisa. Pega ele de costas, roda o barulho de costas e pronto. Esse barril é de ferro, ele não quebra. Ou é de aço, sei lá. E você pode rodar em inimigos, ele fica eternamente assim. E, ah, esse era o legal que a gente descobriu depois, é que dá pra fazer... Jogar o barril aqui em cima. Opa, pra cima. Pra cima, né? E aí dá pra fazer tipo um monociclo ou coisa parecida. E é bem divertido. Ainda mais quando dá pra pegar um monte de inimigo assim. Bom, agora que o Jumper me joga aí nos telhados da vida. E lá está mais uma vida e duas moedas pratas. As moedas pratas são pra comprar coisas nesse jogo. Porque comprar é bom. É muito bom. Melhor ainda se for de graça. Ah, os macacos nada indiferente do Sonic, eles têm fôlego infinito. Sabe como é, né? O bom e velho fantasia. Simias. Exatamente, branquias simias. Brânquias simias, claro. Brânquias simias, exatamente. E vamos pro segundo bônus. O segundo bônus é de pegar essas bananas verdes. Como que funciona isso? Elas vão desaparecendo e basicamente você tem que ir e pegar as bananas que vão desaparecer. Como sei muito fácil, dessa vez espero que sem emoções. Mas se precisar de emoção o Jumper vai gostar do mesmo jeito, eu sei disso. Deixa a emoção comigo, né? E aí vai ser verdadeiro. E aí vai ser verdadeiro. E aí a gente precisa de todos os Kongs de uma só sessão pra ganhar a conquista equivalente. Respectiva conquista. Aqui tem umas bananinhas escondidas e aqui o Jumper vai me jogar de novo. Pra conseguir mais uns bônus, umas benesses. E aqui só por cordialidade, eu acabo a fase. E aí na próxima o Jumper estará com todos os méritos e honras pra continuar. Essa exclamação que aparece logo ao lado do nome da fase quer dizer que conseguimos todas as moedas douradas e a moeda DK junto com aquela bandeirinha amarela rasteada lá. Então é isso. Door Stop Dash é tipo a corrida que para nas portas, da parada das portas, algo assim. Bom, agora é com o Jumper. Vamos lá, time. Aqui temos portas automáticas, que não são tão automáticas assim. É, é o que tem pra hoje, né? Corredores. Mais portas. Vou usar para pegar mais uma moeda. E a gente já vai roubar aqui ou vamos deixar pra depois esse roubo? Pode roubar. Vamos mostrar pro pessoal que prefere do jeito fácil quando não tá interessado nos segredos. O primeiro barril palhaço da fase. Ou apelidado por nós assim. É na verdade o barril que leva até o fim da fase. Literalmente até o fim da fase, né? E, bom, basicamente ele serve pra cortar tudo. E o pior é que eles estão tipo no começo ainda. Então, se você quiser fazer uma speedrun, como a gente vai fazer em algum capítulo bônus aí na nossa jogatina. E lá se foi a Dixie. Usaremos esses barris palhaços. Ainda bem que a Dixie continua viva. É com o tio agora. É você que tá controlando. Ah, sou eu? Nossa. Eu realmente não estou sabendo das coisas. Bom, eu vou voltar até lá e aí eu te passo o contorno. Beleza. Outra coisa interessante é que dá pra fazer combo com os inimigos, né? Então, bom. Bom, se você soubesse fazer diferente de mim, você faria um combo com o inimigo, né? Eu tô falando... Não com o Jumper. Eu tô falando com o telespectador aqui. Mas, enfim. Se você acerta o primeiro inimigo, é só ir macetando o botão X ou Y aí. O botão de atacar que você consegue fazer um super combo, super veloz nos inimigos. Agora não tem mais o negócio. E Jumper está sozinho agora pro que der e vier. E eu não sei onde tá o próximo barril DK. Ou seja, eu posso ter ferrado enormemente a vida do nosso amigo, mas faz parte. Ainda tem os barris DK ou tiraram todos? É, quase todos. Eu acho que, na verdade, só sobraram quatro barris DK na fase inteira. E agora eu não sei como a gente vai fazer aquela parte. Acho que só com suicídio mesmo, né, Jumper? Nossa, só zedou. É, vai ter que ser um suicídio aí da vida. Porque depois não dá pra voltar pela porta. Ainda bem que a gente fez o código das 50, né? Imagina. Pera, se só tem eu aqui... O que a gente faz agora? Ah, não. Agora você tá aí, esquece. Eu acho que quando você começa, assim, depois de uma morte, você aparece. Ou é alguma coisa que o Tuft introduziu só pra não ficar tão treto no jogo, eu não tenho certeza. Bom, deixa eu não fazer com a Gation aqui, né, com a... É, porque normalmente o primeiro DK é no começo da fase ou logo depois do checkpoint. É, exatamente. Então, é... Aí, se não recomeçasse com os dois macacos, ia ser bem... Não, aí ia ser o ciclo do inferno reintroduzido. É, aqui é comigo mesmo, né? Que eu tenho que fazer o girinho depois. Eita. Ah, é você que tem que tá controlando. Exatamente. Pô, eu posso te jogar de novo ali. Nossa, o cara manja das paradas, hein? Só pra eu não roubar o bônus dele. Ah, é ele. Bônus bem difícil também. É, esse de frente do outro, acho que nem se quiser dá pra fazer com emoção, né? Se quiser, você pode seguir nos comentários, hein? Ah, sim, é, é. Bom, essas abelhas verdes aí, elas matam... Assim, ao toque. Mas, pelo menos, elas são destrutíveis. E o Jumper quase perdeu a cabeça lá, mas faz parte. É... Ainda bem que o meu macaco só tem 1,30m de altura. Exatamente, apesar do grande volume, ele tem pouca altura. Ali tinha segredo, não lembro. Ai! É, não. Não tinha, não. Até porque... É mais aquela fase lá dos... Dando spoiler, né? A fase lá dos... É em cima das árvores que mais tem isso daí. Mas aqui, se não me... E isso, tem uma vida aí, né? É só... Eita! Opa! Opa! O que a gente achou sem querer. Sei lá lá. Nossa! Lá se foi nosso grande macaquete. Cuidado! Opa! E vamos pra mais um bônus. Bom! Se acontecer alguma coisa, o máximo tem que fazer é começar a fase do zero de novo. Ah, mas lembrando de um negócio. Se por acaso der zika e tiver que fazer a fase, os bônus que a gente já fez, incluindo a moeda ADK, eles já persistem. Então, no hard feelings. Será que isso aqui foi bastante? Vamos ver. É, bem demorado até. Mais uma letra com aqui. Aprendei um negócio aqui de... Opa! Na esquerdinha ali não tinha nada, né? Ixi, agora não dá pra ver mais. Mas é... É. É agora a vida, né? Isso, só que antes tem a moeda ADK lá pra gente pegar. Ah, é verdade. Assim, independente da cor dos barris, falando agora com o nosso telespectador, o número de vidas ganha diferente. O vermelho, que é o padrão, dá uma vida extra. Esse que a gente vai pegar aqui, se não me engano, é o verde, que dá duas, né? E o próximo que a gente... Mais pra frente a gente vai pegar o mais raro de todos, que é o azul, que dá três vidas destes. Aqui é meio sacana, porque você vai seguindo as bananas e elas acabam. Pô, vou largar o pulo. Não! Vai aparecer aqui o balão verde. É... E mais... Vai aparecer ainda mais uma fileirinha de bananas que... Bom, não serve pra muita coisa. E é isso. Vou roubar aqui a bandeirinha azul hasteada pelo nosso amigo. E lá se foi... Não achei que você ia trocar a cor da bandeirinha. Pé, só voltava. Vamos ver se realmente tá salvando automaticamente? Ah, espero que sim. Vovó jogando os videogames, né? Ela gostou do passarinho que encontrou, porque ele é muito cheio de energia. E realmente tá salvando... Bom, a gente não sabe. Ah, isso daí depois, né? Não dá pra saber. Não dá pra saber. Bom, enfim, finge que tá salvando mesmo. E cuidado com os macacos que caem quando a gente estiver na... Pela... Bom, enfim. Agora temos que ir por embaixo da ponte, porque aí tem mais uma praiazinha onde tem uma caverna do cristal. Esse é o Smuggler's Cove. Algo tipo... Cova do... Cova do... Ah, o Smuggler é tipo um cara que... É, o Smuggler é tipo um cara assim que... Acho que é contrabandeador, alguma coisa assim, né? Um cara que contrabandeia. Eu tinha esquecido, Paulo. Também tava buscando. Conseguimos, no fim das contas. Beleza. Então vamos então pra terceira fase, que é o... Tidal Thrall. É tipo... Confusão, problemas com ondas e etc e tal. A fatídica fase que o Jumper mais ama. Tem que ter um backthrow aqui e não deu muito certo. Backthrow? Ó, agora foi. Opa! Ah, segue aí. Beleza. Não vou mais tentar fazer aqui. Opa! Isso aí é... Acho que não. É... A gente não vai ficar tentando pegar todas as bananinhas do jogo, porque, né? Pelo amor. É... Cachos de bananas pode até ser, mas... Ficar se preocupando com cada bananinha é mais assim, tipo... É mais assim, só as que tiver no meio do caminho e pronto. Esse carinha verde, ele... Ele decide... Ele fica vivo quando a gente tá perto, mas se você pegar ele rápido o suficiente, não precisa se preocupar com ele. Aqui a gente vai pegar um outro amigo, o nosso amigo marinho, o tubarão espada Engarde. Que é muito... Muita gente fina. Ele tem um ataque de curto alcance, que pega os bichinhos. É... E também você pode apertar o mesmo botão pra ir rápido com ele. E... E também ele tem um ataque de longo alcance, que ele faz um super turbo e... Nossa! Ó! E aqui tem o primeiro bônus da fase. Um bônus de coletar 30 estrelas. E dicas de passagem também com o nosso amigo. Eu não lembro direito se dava pra usar ele nesse negócio, mas é menor nem usar, né? Porque senão a gente... A gente perde uma energiazinha aí, o nosso indicadorzinho aí duplo, né? De vida. Quando não tem aquele negocinho na esquerda, por causa que não tem vida. É... Quer dizer, você morre automaticamente no próximo dano. Bom, aqui essa plaquinha, como já deve ser visto, ela dá um item assim, se você conseguir chegar com o seu amiguinho animal. É... E aqui eu tô pegando bananas também, só pra contradizer o que eu falei antes, mas faz parte. É... Essa moeda aqui é meio chatinha, mas faz parte também, dá pra pegar. E aqui, ao invés de ir por baixo, você pode ir por cima pra pegar mais uma moeda. A nossa nona moeda. Aqui dá pra... Quando a gente tá nessa corrente por 99 vidas, a gente pode até se preocupar um pouco mais com as bananas. É verdade. É verdade. Vai que a gente perde por pouco, né? Opa! Vamos lá. Então aqui... A gente tem que fazer... É, é bem chato. As fases 1. Aqui é meio tenso a primeira parte, mas a segunda é pior ainda, né, no caso. E aqui, bom, é... Eu acho que eu vou deixar com o nosso amigo Jump, mas aqui, nossa, eu nem deixei ele treinar. Você prefere que eu tente fazer do jeito... Do jeito... Do meu jeito ou do seu jeito. Porque, bom, aqui a gente tem que usar uma habilidade especial do Kid Kong, né? Em que ele basicamente pula duas vezes na água, ele rebate duas vezes na água e... E BOOM! Ele consegue uma distância ótima. Mas o problema dessa parte é que se errar, a gente vai ter que literalmente voltar no começo por causa que... É, não tem... É aqui que o Emun vai cortar 20 minutos de produção. Ou a gente deixa pra vocês que gostam de ver dois caras sofrendo, né, também. O que você vai achar é melhor. Sim, na cidade de 5 vezes. Bom, mas eu confio no Jumper porque o Jumper é meu amigo de fé, meu irmão camarada. O cara é muito boooooooom! Nossa, que isso, hein? Não cortamos 16 vezes, hein? Não cortamos, preservamos nossas vidas. E vai lá, cara. Ainda bem que a gente volta aqui, né? Nossa, eu até esqueci que a gente vai voltar aqui. Depois desse... Acho que não dá pra mudar, não. Não dá pra trocar. Nossa, eu pensei que a gente ia cair lá embaixo depois de trocar. Mas tudo bem, foi só pra dar aquele susto na nossa... O cara faz o pulo mais difícil, já morre. Beija o primeiro monstro. Mas tudo bem. O Jumper só queria dar uma de humildade, na verdade, né? O que importa é o que conseguimos agora e é só alegria. Meu Deus. Nossa, realmente a gente já deu uma boa cortada no tempo de vídeo, né? Exatamente. Isso já é de ser conmemorado com o Tio Antônio, hein? Não, cortou uns 15 minutos, assim. Exatamente. Foi a outra vez. Aqui eu não sei se eu tenho... Será que realmente tem alguma coisa aqui embaixo? No meio desses dois? Eu tô tão ensabiado. Vamos tentar, Jumper. Será que a gente consegue? Você renasce na próxima fase? Renasço. Mas, será que eu não tenho nenhum... Ah, tem uma vidinha lá pra você pegar. Eu vou pegar a vidinha pra você e a gente tenta aqui. Porque aqui já é o fim da fase, se não me engano. Então, não tem lá moeda de cá também. A gente pegou, moeda de cá, não pegou? Mas é logo no começo, né? É, exatamente. Nossa, agora eu fiquei com medo, mas tudo bem. A gente vai pegar a vidinha aqui e vamos ver o que tem lá, se realmente tem alguma coisa. Eu acho que dá pra fazer daqui. Ó, é. Eu vou pular daqui. Pode ser, pode ser. Acho que é melhor. Vou pular daqui. É, vê se tem alguma coisa aí no meio, então. Não, não. Agora não precisa abrir mais. Uuuuuh. Eu tentei sair ele. Tudo bem, tudo bem. A gente faz um speedrun aqui. A gente faz um speedrun. O que importa que já pegou tudo certinho. Agora o nosso amigo tá com uma placa de... Qualquer coisa a gente corta isso daqui também. A gente tem mais uma Kong aqui pra ajudar. Essa fase ainda é curta, né? Tem fases muito mais longas depois lá pra frente. Fases assim que de fato a gente tem que... A gente vai ter uma dor de cabeça. É desgraçada, mas... É pelo bem dos nossos... Ah, telespectadores. É melhor. Esse que é o problema, né? Tipo, a gente erra e tem que literalmente começar do... Fica assim, a um fio de morrer. Mas isso faz parte. É, já chegamos na metade da fase. Vamos lá. Aí dá pra passar direto lá, se não me engano. Só na... Aí não vale a pena pegar... É, só na dama. Assim? Isso. Ah, tá. A gente tem que passar por cima aqui, então. É, daria pra pegar a Kong, mas a gente já pegou a Kong, então. Deixa eu tentar, então. Aí, cuidado com os peixinhos lá embaixo. Isso. Nem vou tentar o pulo novamente aqui ainda. Por causa que aí ia ser... Ia ser pra nossa audiência muito espetacular, né? É, e vou gastar a sorte do próximo, né? Então... Bom, a gente já sabe que não tem nada lá dentro. Só me pergunte por que tem aquilo lá, mas... Talvez seja um segredo que a gente não saiba ainda. Aqui não tem muito o que fazer, né? Tem o Kong aqui pra isso, será? Talvez jogada pra cima? É, acho que ele só rola, né? Então é isso, acabamos dessa fase. Porque deve é, né? Diga-se de passagem. Bom. Próxima fase. A nossa primeira fase. Neve, esquidas, row. Esquidas deve ser aquele cara que fica esquiado na fase, né? Tipo, e... Row é tipo... Bom, é linha, mas eu não sei. Deve ser tipo o trajeto de esquidas, talvez. Não fosse ideia. Não tinha item aqui em cima, nesse buraco, nesse buraco. Primeiro buraco. Ó, o cara no LSD. Ó, o cara nesse LSD tá loucão, hein? Já pintou as escamas de roda, ó. Tem também o croc aí no LSD. Nem tanto, na verdade. Esse foi nosso amigo. Essa fase é bem direta, diga-se de passagem. Ainda mais... Nossa, eu não lembrava disso, sinceramente. Deve que ficar pulando em tudo, basicamente. Você encontra. E aqui já tem mais um bônus. Ou o primeiro da fase, no caso. Dash the baddies. Aqui temos que acabar com todos os nossos amigos, né? Nossos croc LSD, né? Nossa, dobo kill! O que é isso? Nem sabia que dava fazer isso. Dois pés, né? Pé numa cabeça. Isso aí, tem que ser. Aqui eu vou deixar contigo, por causa que... É mais brutal, talvez, essa parte. Você tá penrolando e tudo mais. Isso aí. Provou do próprio veneno. E chegamos na DK, que como vocês devem ter percebido, já é... Nossa, o que foi isso? Nossa! Ele percorreu todo o... Parece até que... Parece até que decidiu, assim... Aquele momento só pro barril, né? É. É, aqui acho que tá uma boa, né? Talvez aqui em cima tenha alguma coisa, não tenho certeza. Não, não tem. Aqui já vai ter um croc. Mas dá pra pular em cima dele. Com sua permissão, eu lhe arremessarei. É, aqui começa a parte do... Como a gente denominou da outra vez. É tipo, na falta de um barril, sempre tem um macaco pra jogar nos outros. Aqui dá pra fazer um double kill pros macacos. Lá em cima acho que tem coisa, né? É, eu acho que tem. É, o bônus. Meu Deus, 10 a 0. Eu queria trocar. Beleza, mais um bônus pra mim, então. Find a coin. Find a coin é literalmente pegar o... Achar a moeda, né? Mas como eu tô com vontade, vamos fazer um bash the bads junto com isso e... E é isso aí. Bom, é meio difícil passar sem matar todos os inimigos, então é meio que dois em um esse bônus. Opa! Opa! A moeda tá sempre no final. Exatamente. Realmente, né? Realmente, né? Realmente, né? É, realmente, né? É, aqui... Quase double kill. É... Como vocês viram lá, a gente ganhou uma vida já. Opa! É melhor deixar contigo, isso. Tá mais acostumado com essa macacada aqui, pô. Ataque macaco do que do que eu. Bom, a nevasca já passou. Tem que dar seu bônus aí pra... Não sei se tem nada. Já pegamos mais, mas eu troco. Meda G, não, 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 não. Eu acabo ou você acaba? Acho que agora pode acabar você, né? Porque eu acho que a última fui eu. Fui eu? Foi você? Acho que fui eu. Ah, tudo faz. Uni do Nite, vamos lá. Ainda não dá pros dois terminarem. Olha aqui, olha lá. Que pena. Trabalha em equipe e fica do lado, né? É, então. É, a última tinha sido você. Então eu faço duas em seguida só pra compensar. Murk Mill. Murk Mill é tipo... É, celeiro, acho que escuro, alguma coisa assim. Deve ser escuro, né? Seja ela que vork, sim. Nossa, eu tô perdendo todas as bananas aqui, dicas de passagem. E oferecimento de jumper e companhia. Eis mais um barril palhaço, senhoras e senhores. Eu já posso ganhar a minha bandeirinha rosa desde o princípio. Então se você tá procurando speedrun ou passar a fase inteira sem se preocupar com o segredo, vai nessa que é tira e queda. Contigo, jumper. Mais oportunidade de ganhar bananas ou perder elas, idas de passagem, né? Nossa, eu acabei pegando quase todas aqui. Que é um bom jeito de formar vida, hein? Exatamente. Você ganhar 40 bananas e terminar a fase. Pelo menos era antes desse modo, eu acho. Bom, aqui a gente tem nosso amigo elefante de nome, mas a gente literalmente incorporou ele, né? Então vai ser assim até praticamente o fim da fase. Apesar de estar escuro, tem essas luzinhas, se tiver escuro tudo bem, mas se o ratinho foi visto nessa luzinha, aí já era por causa que o nosso amigo não vai querer pegar ele, por causa que, como a gente sabe, elefante tem medo de rato, né? Por exemplo, se você vier aqui, ó, ele se assusta. Mas tudo bem, a gente tem um barril pra isso. Aqui você tem o meu maior nêmesis, diga-se de passagem, o jumper conhece muito bem. Pois é. Ainda bem que não tem nenhum poder especial, então basicamente é só eu morrer e pronto. Eu só perco a oportunidade e o jumper fica triste. Mas faz parte. Faz parte, um dia eu vou ganhar esse trauma e olha, duas vidas. 69, aquela carinha. Aquela carinha. Não vou morrer para o mesmo nêmesis. Ah, mas lá tem que colocar... Opa, uma moedinha prateada. Mas tem que pular em cima dele por causa da letra, não tem? Tem uma letra em cima dele. Deixa eu ver. É, eu acho que não dá se você jogar, infelizmente. Isso. O cara sabe mais do que eu, né, de vez em passada. O cara é pro no jogo. Começou a jogar, acho que semana passada. Já tá mais pro do que eu, lógico. Pro de duas horas de gameplay. Ó. É, e essa é a sacanagem, por causa que se... É, exatamente o que já aconteceu antes com a gente, né? Se por acaso acontece de... Se ele tá nesse estadinho aí, de que ele tá assustado e ele cai no chão, não vale com um pulo, não. Ele vai literalmente apanhar do rato. Mas tudo bem, farmamos vidas. Infelizmente não dá pra trocar. Eu devia ter trocado antes, né? Agora que chegou no... Deus nos acuda lá no meu amigão. Eu espero não perder nenhuma vida, né? Mas faz parte. Calma, concentração. Concentração. Isso aqui não é difícil também, né? Mas mesmo assim eu achei no jeito de fracassar outra vez. Ah, não, foi aqui que eu fracassei, né? É, então você podia ter pego o barril, mas você quis fazer no modo hard. É. Essa coisa de querer fazer no modo hard não dá muito certo, não. Não esquece as duas vidas, hein, sim. Opa! Isso aí. E mais a moeda, né? E essa moeda também, que é bem oportuna. A gente esqueceu o que tinha esquecido. Mais duas vidas, então, em 71, valeu a pena pra farmar, né? Ah, peraí, deixou. Pode falar quando ele pousar ou não? Ah, eu sabia. Não, eu quis fazer exatamente isso na hora de ele pousar. Só que eu acho que eu fui um pouquinho cedo demais. Ah, eu também, né? Foi a mesma coisa outra vez, né? A gente acho que... A gente morreu nisso daí? Ah, não, foi um pouco depois. Bom, mas tudo bem. Bom, como vocês já devem ter percebido, esse gameplay provavelmente vai ter umas 20 ou 30 horas de duração. A gente sofre pelo bem dos nossos espectadores, né? Bom, isso aqui até que é fácil. Já economizando um pouquinho de tempo aqui, né? Ah, quem precisar economizar tempo já tem... Ah, mas esse daqui não respalna, né? Na linguagem gamer, né? Opa! As idas. As idas. E a moedinha, tá? Moedinha? Ah, a gente não pegou a moedinha, né? Nem fiz nenhum backtracking, então a gente não pegou a moedinha. Mas olha, estamos 73. Daqui a pouco, chegaram 99 e acabou a fase. Agora vamos lá, no impulso. Agora eu peguei o jeito. Se bem que foi meio atrapalhado, mas bom, dá pro gasto, né? E cuidado com o ratinho. Não tem ideia, não tem o que fazer. Bem assim, né? Tem que ficar além da água luz, né? Bom, esses negócios não dá pra pular neles, porém, dá pra usar o barril neles. E aqui temos um bônus escondido. Esse é do tipo Best of Badies, de novo. Que diga-se de passagem, é um pouquinho indiferente, mas é só ir colocando a tromba, é... Acabando com eles lá em cima e usando o barril. Era só pular e eu arremessando o negócio pra dificultar a parada. Não, e pior, não. Mas daquela vez eu também te aconselhei errado, né? Então... Mas tudo bem. Vivendo e aprendendo. Aqui o barril já... Já manda ver? Aqui, antes de mais nada, já tem outro carinha. Tem que... Ahn... Tem que simplesmente pular e apertar pra cima quando jogar. Aí ele vai super rápido e faz um golpe fatal no nosso... Nosso querido amiguinho aí, mas... Descanse em paz. Ah, a gente tem que pegar o barril de novo aqui de aço, né? Esse carinha vermelho não adianta saber se vai vermelho. Não dá pra destruir, mas dá pra fazer isso. Que eu não fiz certo, claro, né? Mas, enfim... É... Isso... Vai ser um... É... Um show de humor isso daqui. Um stand-up, só que... Só que sentado, na verdade, esse... Esse gameplay. É... Nossa, o que que eu... Não, não. Não é pra sugar o barril, não. Aqui a gente pula pra um lado. Aqui a gente vai pro outro. E aqui embaixo tem uma moeda escondida, uma moeda prateada. Ai, meu Deus. Já começa a ter até... Até haver um flashback da minha vida quando esses caras aparecem. Aqui já pega um carinho. Já estão no letra N. E aqui, bom, a gente tem que usar Y ou X no controle de Xbox pra sugar o barril e depois é só jogar a nossa amigama aqui. É... Aqui tem um bônus. É só vir aqui pra pegar. E aqui a gente simplesmente suga e... Nossa, de novo caiu com uma velocidade. E aqui está o próximo bônus. Ache a moeda. Que também... Nossa, esse daqui é cabuloso o negócio, né? Nossa, quase... Nem sei como eu relei nesse cara. O hitbox desse jogo confunde pra caramba, às vezes. É, o elefante é grande, né? É, elefante é grande. Tempo... Opa, opa. Opa, opa. Isso. Ufa. Porque esse é um dos mais difíceis, pelo visto, né? Pelo menos desse começo. Bom, aqui tomar cuidado com... Pra não pegar o negócio. Não tem nada lá em cima, tá? Não faça a burrada que a gente fez no passado. Olha. Agora que eu lembrei que dá pra derrubar suavemente o barril. Como é que faz isso? Simplesmente aperta pra baixo e derruba suavemente o barril. Aqui a gente tem que fazer um... Bash the Bettys. Bash the Bettys. Ufa. Quase não foi. E antes de vir aqui, a gente tem que pegar de volta o nosso barril pra... Pra simplesmente ir lá e acertar os carinhas aqui. Se bem que eles estão mais profundos, né? Se a gente usar... For na volta deles, a gente pega. Isso. E aí a manhadinha é obrigatória por isso. Acabamos. Acabamos a última fase. E se você pegou todas as moedas Kong, não vai mostrar aqui, mas... Você ganha a moeda... A conquista do Retro Achillings. A primeira delas, mais importante, pelo menos. Agora com o Jumper. E a próxima... Só pra gente mostrar o pessoal, porque ainda é muito legal. O Swank Sideshow. Vamos mostrar um por vez. Isso aí acho que é uma boa, né? É tipo o show do intervalo do Swank. É a tenda de bônus nova dele, né? E... Em todos os mundos ele aparece. E por duas moedas de prata dá pra jogar isso. O prêmio é quatro de prata e várias bananas. Não que seja muito legal, né? Mas... Não dá pra saber se vai ganhar ou perder. Mas vamos testar uma. Pode ser o Head to Head agora, se quiser. Você escolhe aí, Jumper. Beleza. O que conseguir a melhor diferença, né? Começa a barrinha vermelha no... No meio. O que conseguir primeiro... É... Acabar o negócio, ganha. Eita. Pulou todo o texto, né? É, aconteceu comigo também. Você controlou. Vamos lá. Só apertar o botãozinho pra jogar. Quando aparecer. É bom sem ficar perto do meio, né? Por causa que... É... Aí você tem uma... Alcance maior. Chit, vai ganhar, hein? Que nada. O Jumper sempre tem uma carta na manga. O Jumper vai pular. Quase, quase, quase. A disputa tá cirrada. Só mais uma é do Jumper. É do Jumper. Jumper ganha. Nunca duvidei. Nunca duvidei. E aí, como prêmio, como dito, vem as bananinhas. Uma grande salva de palmas pros nossos campeões. E a gente recupera um saldo de dois positivo, né? E, finalmente, o chefe. O chefe é... Deltia's Bar. Ou, simplesmente... Ou, ah... É contigo, Diana. Você quer continuar mais um jogo ali, ou...? Ah, não. É, depois eu vou... Não, tudo bem. A gente faz um por mundo, mais ou menos. Deltia's Bar é tipo... O que é Barney mesmo? Ah, eu diria que é Fazenda, ou alguma coisa assim. Tipo, onde guarda os... É, alguma coisa assim, né? Onde guarda os morris. Exato. Bom, isso daqui é simplesmente Belchia. É tipo aqueles brinquedinhos, ou coisa parecida. Ele vai jogar uns barons... Nossa, fiz um pulo! Oh, meu Deus! Bom, é melhor a gente morrer por causa que a... O Ativement da fase... Tenta pular naquele buraco, eu ver o que tem. Eu nunca descobri o que tem naquele buraco. Ah, interessante. Bom, que eu ia imaginar. Mas, enfim. O Ativement é, literalmente... A gente tem que acabar com o chefe sem tomar dano, no caso, né? Um dos Ativements é esse. A gente já começa aqui embaixo, pelo visto. Ele vai simplesmente jogar esses barris lentamente. A gente tem que pular, pegar um insetinho, pular de novo um insetinho. Se pular de novo, o insetinho vai embora. Então, só pule duas vezes. E aí a gente pode pegar um insetinho e jogar nele. Pula um pouquinho. Não tão pouco, então eu pulei aqui. E aí você consegue... A mais ou menos a média altura... Jogar dentro dele. Ah, ele arrota e vai pra trás. Até porque Belt é arrota em inglês. Por isso que o nome do chefe, Belt. É mais questão de altura do que acertar o tempo de ele abrir ou fechar a boca. Eu acho que agora... Se não for agora, é na próxima. E olha, foi agora. Só em 3, hein? A gente foi até rápido, se for pra pensar. E se você fez tudo certinho, aqui a gente já ganha uma moeda dourada, diga-se de passagem. E finalmente acabamos o primeiro mundo. Antes de encerrar esse vídeo, que eu quero agradecer uma sala de palmas pro Jumper, uma sala de palmas pra mim, não. Aí já é... Aí já é conseguido. A sala de palmas pra você, tá? É narcisismo. Obrigado, obrigado. Clap, clap. Antes da gente ir pro segundo mundo, vamos acabar o que dá pra fazer nesse mundo, né? Não, não. Perdão. A gente tem que ir lá comprar a concha. Que é lá naquela primeira lojinha. O único jeito de chegar lá é voltando pelo lugar aí de alugar barco. E aí está. É a loja de conveniência do Bazaar. Bem-vindo, Kongs. Todos os meus irmãos estão aí e a gente vai encontrar os irmãos dele por essas terras. E se a gente encontrar eles, eles irão lá. Bom. Então, foi uma bela e breve introdução, mas a gente tem que voltar lá de qualquer forma. De onde vem essa concha? Foi encontrada lá no fundo do Lago Orangatanga e é bem rara. Por 5 a gente pode comprá-la. E óbvio que vamos comprar porque é muito bom. O espelho só custa 50, então vai demorar um tempinho pra gente. Bom, primeiro também vamos perguntar. Quem é o dono do castelo? Ele vai nos contar por duas moedas. E óbvio que a gente não vai perder essa oportunidade também. Uma vez ele ser perto do... É, do... Do lugar lá. Perto do... Meu Deus do céu. O que é Ground Man Jumper? Ground, chão, terra. É, as terras do lado do castelo e você tinha que ficar... Na verdade é um trocadilho, mas mais ou menos isso que quando a gente encontrar o castelo talvez a gente tenha que ir pra direita, né? Esse jogo e essa série é cheio desses trocadilhos assim pra gente saber onde ir. Mas por enquanto é isso, né? E aí nós mandaremos, na verdade, a concha pro amigo dele que tá muito interessado na concha também. Amigo não, irmão, né? O irmão dele tá bem interessado na concha. No caso... Precisamos pegar o barco de volta e aí vamos simplesmente pra acabar o primeiro mundo pegar lá... O nosso próximo... O nosso próximo presente, no caso. Pra isso é só voltar lá no nosso querido... Nossa querida cabaninha. Que a gente não foi ainda. Essa daqui é a ilha do Barnacle. E aí, como o meu nome é Barnacle e eu estive aqui... Você viu minha coleção de conchas? Está quase completa. Que concha bonita! É simplesmente o que eu gosto pra acabar a minha coleção. Você gostaria de trocar essa concha pelo pássaro? Não, eu gosto da minha concha. Não, claro, a gente vai trocar. E a gente tem o nosso terceiro pássaro, se eu não me engano, né? Que vai ficar lá sobrevoando a vovó e sabe se ela vai fazendo o que enquanto ela dorme. E, por enquanto, vamos salvar e punir. Se precisar, no caso, porque a gente não sabe se precisam ou não, mas estão aí todos os pássaros. E a vovó tá reclamando por causa que eles só falam em jogos de atirar e pular. E não tem nenhuma de tricô, no caso, né? Ou crochê, eu não lembro mais. Enfim. E a gente nem vai dar um beijinho de... Até mais, né? Despedida na vovó. Então, por enquanto, eu vou cortar o vídeo, né? A gente já vai fazer o Mundo 2, mas pra ficar legal, a gente já vai cortar esse vídeo. E a gente vê vocês, então, no segundo capítulo dessa tão incrível saga. Eu espero que vocês tenham gostado desse começo. A gente se doou, a gente vai se doar muito mais ainda, porque vai ficando cada vez mais difícil. E, bom, esse projeto é feito de coração e com muito suor, digas, de passagem. Valeu, galera. A gente se vê, então, daqui a pouco. Ou sabe-se lá quando. Quando você quiser assistir. E até mais. Até mais, Jumper. Até mais.